vamos lá apresentar para você mais um corte olha só o cabelo dele vai ser um corte bem legal aqui não tem muito tempo que ele cortou o cabelo acredito que tem uns 35 dias corte está bonita ainda mas está precisando refazer eu vou mostrar para você o formato do rosto do meu modelo teu nome é Beto viu que o rosto dele parece um oval porque ele tem linhas arredondadas na parte superior só que começa a observar a parte superior e a parte inferior que é longa então o rosto não é oval vou colocar plaquete sobrou um pouco na parte superior vou colocar plaquete retangular a mesma proporção do formato do rosto lado direito lado esquerdo então o rosto dele é longo o que eu vou fazer eu vou tirar todas essas laterais aqui e a nuca para eu conseguir dar harmonia para esse formato do rosto ele cresceu redondo por isso que dá a impressão que o rosto é oval ou redondo então vou trabalhar essa linha reta nas laterais e na nuca para eu conseguir dar harmonia no formato do rosto dele beleza então vamos lá vou usar o pente 2 com a alavanca baixa vou trabalhar o pente 2 sempre jogando a ponta do pente para fora então vou trabalhar uma linha inclinada jogando sempre a ponta do pente para fora para eu conseguir preservar essa parte aqui superior vamos lá baixa um pouquinho só eu tô usando a maquininha da uau é uma maquininha com fio eu gosto muito de trabalhar com a máquina que tem fio fio porque ela é mais forte ela faz um trabalho com muita precisão comigo não tem frescura de comprar aquelas máquinas toda sofisticada para fazer um corte eu só compro só os pentes que tem os pentes especial aí sim eu consigo fazer um bom corte um pouco mais assim observe que eu coloco aqui o dedo na parte superior para eu apoiar a ponta do pente jogando a ponta para fora ó eu uso o dedo como se fosse um suporte para eu não fazer a curva para dentro sempre para fora trabalhei o primeiro ponto agora vou trabalhar o segundo ponto lado esquerdo da lateral agora vou mostrar algo bem interessante aqui para para você entender a diferença da parte de trás e as laterais o rosto dele é retangular e a parte superior é arredondada lembra que o rosto dava impressão que era oval para eu dar harmonia para esse formato de rosto eu preciso trabalhar uma linha reta aqui nas laterais do lado direito e lado esquerdo da lateral para eu conseguir dar essa harmonia se eu trazer esse pente direcionando e trazendo a ponta do pente para fora eu vou arredondar então não quero arredondar eu vou deixar uma linha reta vou trabalhar um retângulo um retângulo aqui na lateral continuação ó direcionando a ponta do pente em 90 graus olha que legal eu apoio a ponta aqui ó do pente no couro cabeludo e vou subir reto ó subir reto ou você pode apoiar a parte inferior aqui da máquina ó do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento ó apoiei a máquina vou subir reto sempre reto no ângulo de 90 graus viu ó meu dedo apoiado aqui ó eu vou usando como se fosse um suporte a ponta do pente apoia no dedo olha que legal não terminei ainda só estou fazendo a forma agora eu vou trocar esse pente o pente 2 agora eu vou usar esse pente 1,5 esse que é especial eu comprei nessa maquininha não vem esse pente por isso que eu falei eu gosto dessa máquina só que para você trabalhar com essa máquina no dia a dia você precisa ter todo o kit de pente agora eu vou trabalhar só na nuca vou passar só na nuca aqui para ficar mais fácil para fazer o acabamento agora na frontal aqui na costeleta no terceiro ponto vou fazer o mesmo procedimento é isso aí trabalhei toda a forma do cabelo agora eu vou passar a maquininha de pezinho para desenhar o acabamento depois eu vou trabalhar na tesoura e no final eu passo a navalha não tem segredo é só seguir a matemática do corte você consegue fazer um corte bem legal sem dificuldade sem dificuldade vou limpando aqui eu não posso limpar muito para eu não subir aqui na direção da orelha eu tiro só os fiozinhos que estão passando baixa um pouquinho só eu não posso entrar muito aqui preciso sempre tirar só os fios que estão passando que estão passando . 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 E no final eu vou passar a navalha para ficar um acabamento mais limpo. Agora eu vou molhar esse cabelo. Eu não preciso dividir cabelo nesse comprimento. Eu sei que tem muitos profissionais que tem uma frescura de ficar dividindo o cabelo. Eu vou ensinar de uma forma mais fácil para você cortar e você ter sucesso aí na sua profissão. Com certeza se você seguir toda a matemática do corte da forma que eu estou te ensinando aqui, você vai fazer qualquer corte de cabelo. Eu vou passar um creme para ficar mais fácil aí para cortar. Esse creme ajuda para eu direcionar as mechas e para a tesoura cortar com mais facilidade. Trabalhei o primeiro ponto que é a nuca, segundo ponto lado esquerdo da lateral, terceiro ponto lado direito da lateral. Agora o quarto ponto é começando na frontal até o topo. Esse quarto ponto eu não posso curvar os meus dedos. Precisa estar com os dedos na horizontal. Quando eu for cortar o quinto e o sexto, aí sim eu vou curvar porque eu preciso seguir a ondulação da cabeça. A curva que a cabeça faz. Então eu vou direcionar essa mecha em 90 graus. Vou cortar o comprimento que eu desejo. Agora eu vou seguir a mecha guia. Está vendo a mecha guia aqui? Eu não posso cortar a mecha guia. Continuação até chegar no topo. Eu estou vendo a mecha guia. Eu sinto ela aqui. Porque esse cabelo aqui está mais ralo. Olha a mecha guia aqui. Aos dedos sempre na horizontal. Direciona as mechas em 90 graus. Vem cortando até o topo. Sem frescura. Você precisa aprender a cortar cabelo. Agora eu vou trabalhar o quinto ponto. Quarto, quinto. Lateral, frontal. Olha. Consegue observar que eu fiz uma curva nos dedos agora? seguindo aí o movimento, a curva da cabeça. Olha que legal. Só não aprende a cortar cabelo quem não quer. Não tem segredo. Trabalhei o quinto ponto. Agora eu vou trabalhar o sexto ponto. Lado esquerdo da frontal. Vou fazer a pequena curva. Direcionar as mechas em 90 graus. E aqui eu vou cortando. Chega aqui no topo. Eu paro. Vou penteando o cabelo para trás. Se o cabelo é para trás, você pentea para trás. Se for para frente, você vai pentear para frente. Se for para o lado, você pentea para frente. Depois você joga para o lado. Agora eu vou trabalhar o sétimo ponto. Que é a conexão da parte inferior com a superior. Sétimo ponto. Olha a conexão aqui. Mexe a guia da parte inferior. E mexe a guia da parte superior. E aqui eu vou conectando. Todas as vezes que eu pego, eu já consigo ver a mexa guia aqui e aqui. E aqui eu corto. Tem segredo? Não tem segredo. O segredo é você comprar o curso. E você vir fazer. Senão, você não vai aprender. Você vai ficar aí achando que é difícil e não é difícil. É muito fácil. Agora eu vou trabalhar o oitavo ponto. Eu posso começar de trás para frente. É esse mesmo ponto que eu fiz no lado esquerdo, que é o sétimo. Eu vou fazer o oitavo. Ao invés de começar de frente para trás, eu vou começar de trás para frente. Direcionando as mechas. Eu vou segurar a mecha aqui e mostrar para você. Ó, a mecha guia aqui. Está vendo aqui, ó? Ó, a mecha guia aqui, ó. Aqui eu faço essa curva. Eu estou repetindo direto para ver se entra aí na sua cabeça. Para você entender que é fácil cortar cabelo. Olha só. E aqui eu vou jogando para trás. Agora vamos lá. Eu trabalhei o primeiro ponto. Segundo ponto, lateral esquerda. Terceiro ponto, lateral direita. Quarto ponto, da frontal até o topo. Quinto ponto, lateral esquerda. Sexto ponto, lateral direita. Sétimo ponto, conexão da parte inferior com a superior. Oitavo ponto, a conexão também da inferior com a superior. Agora sobrou o nono. Aqui, ó. Mais ou menos nessa direção, ó. Onde eu vou fazer a conexão da parte inferior com a superior. Eu preciso fazer uma curva nos dedos para eu não achatar a cabeça do cliente aqui, ó. Se eu cortar assim, ó. Vai ficar tipo um buraco aqui no meio. Então eu vou trabalhar assim, ó. Olha a conexão aqui, ó. Aqui. Eu faço essa curva, ó. Assim. Assim, ó. Aqui eu vou continuar. Assim. Olha a curva. Olha. Isso aí. Olha aqui, ó. Aqui. 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 Olha que legal. Aqui eu não consigo achatar a cabeça do cliente. Quando eu falo achatar, pode ser uma palavra feia. Mas é para você se ligar e entender que aqui, ó. Não pode cortar muito. Aqui precisa de movimento, ó. Precisa de cabelo aqui para ficar um corte legal. Eu acho que o meu cliente está entendendo o que eu estou falando, né. Talvez alguém já achatou a cabeça dele aqui e ele ficou puto. Não é assim? Acontece. Beleza. Só vou repassar esse lado aqui, ó. Que eu estou vendo que tem umas pontinhas aqui. Se você perceber que tem algumas pontinhas, pode repassar, ó. Nada impede. E você repassar. Agora eu consigo perceber que a forma já está legal. Vamos lá. Eu sequei o cabelo dele. Não escovei. Só bati o secador para tirar o excesso de água. E agora eu quero mostrar o segredo de como finalizar um corte. Porque eu já trabalhei toda a forma na máquina, nas laterais e na nuca. Trabalhei na tesoura, na parte superior. Mas sempre fica uns fiozinhos. Tá vendo aqui, ó. Pode chegar mais perto aí. Eu consigo ver que o corte não está muito bem acabado. Só que isso ninguém mostra. Eu vou mostrar para você como finalizar um corte. Eu pego um pente um pouquinho maior. É o 3. Eu passei a 2 aqui na lateral. Eu vou pegar o 3. E vou flutuando a ponta do pente. Abaixa um pouquinho só. Eu vou flutuando a ponta do pente. Para eu conseguir tirar essas pontas indesejadas que ficou. São poucos profissionais que mostram esses truques. É uns truques bem legais. Onde a gente consegue modelar o corte. E o corte fica legal. Só que para ficar melhor. É bom você direcionar o cliente para o espelho. E aqui, ó. No espelho você vai conseguindo ver. O lado que está mais alto e mais baixo. Vou fazer desse lado. Não precisa mostrar desse lado. Que vai ser o mesmo procedimento que eu vou fazer. Do lado direito. Isso aí, ó. Eu só estou flutuando a ponta do pente. Para tirar essas pontinhas. Ó. Trabalhei com a 3. Pente 3. Agora eu vou colocar o pente 4. Que é um pouquinho mais alto do que o 3. E assim sucessivamente eu vou... Eu vou passando. Só estou finalizando o corte. Uma linguagem melhor. Estou desenhando o corte. Eu cortei. Agora estou desenhando. Deixando ele mais acabado. Mais limpo. Mais polido. Baixo um pouquinho só. Estou usando só a ponta do pente. Agora eu vou colocar o pente 6. Vou tirar o pente 4. Vou trocar. Para eu fazer na parte superior. Que é um pente mais alto. Eu preciso tirar só as pontinhas. que é um pente mais alto. Que é. Viu que a máquina está um pouco inclinada Eu não posso passar assim, estou passando com o pente inclinado Olha a diferença Aqui eu já consigo ver uma diferença muito grande Gostou? Está gostando Beto? Viu como ficou retinho aqui? Tirei todas aquelas pontas, mostra aí de longe Vem um pouquinho mais Viu aquelas pontas arrepiadas que tinha? Já modelou mais o formato do rosto dele? É isso aí Agora eu vou passar a gilete E finalizar e mostrar para você Eu seguro esse papel assim Para eu limpar a navalha E finalizar e mostrar para você Um pouquinho só assim Eu já passei a maquininha Só estou limpando Os pelinhos que fica Esses cabelinhos que fica aqui no pescoço Fica mais retinho assim Isso É isso aí Eu já doua até lá Eu já doua até lá É isso aí Agora eu vou dar uma secada Que a parte de trás está molhada ainda Tirei as pontas na parte superior Não escovei esse cabelo Só dei uma secada Olha só que legal Vem de perto Trabalhei com o pente 1,5 2 na tesoura em cima Juntuei com a máquina para tirar as pontas E ficou aí bem legal E aí Beto, gostou? Ficou muito bom É isso aí? Isso mesmo Ah que bom Olha a frontal aí Como deu harmonia para o formato do rosto dele E é isso aí Se você quiser aprender É só seguir esse passo a passo aí Com certeza você vai fazer qualquer corte Beleza? E até a próxima aula Tchau